Oi, gente! Vocês acharam que eu não ia fazer o vídeo de comprinhas depois da viagem? Demorei, mas estou aqui pra mostrar. Dessa vez não tive muito tempo pra fazer compras, mas comprei várias peças lindas que vocês vão adorar. Quem é seguidor assido já está aqui, ó, reconhecendo a comprinha, gente. Comprei essas duas pulseirinhas na Dior. Lá de Mykonos, assim, eu apaixonei nessas pulseiras, gente. Primeiro porque eu sou apaixonada em Mykonos, vocês já sabem. Quando eu vi a pulseira Christian Dior Mykonos, eu não resisti. Eu sempre fiquei com ponduragem com essas pulseiras, que eu falava, ah, não, gente, isso é caro demais. Eu paguei 300 euros nela. Eu só comprei porque essa não é a pulseira, tipo, igual as outras das outras coleções. É uma pulseira diferente porque ela tem escrito Mykonos. Em Ibiza tinha a pulseira escrito Ibiza. A Dior fez agora nesse verão algumas pop-ups. Inclusive tinha no Nambus Village em Mykonos. E aí foi a oportunidade. E principalmente, gente, porque a combinação de cores que eu mais gosto, tipo, navy. Quem é meu seguidor aqui sabe que eu adoro a combinação azul e branco com vermelho. Então ela realmente vai ser uma lembrança eterna. Pode sair de moda que eu sempre vou olhar e lembrar. Porque vocês sabem que eu tenho um carinho especial pela Grécia, né? E por Mykonos, ainda mais que essa viagem foi uma viagem que me marcou muito. Foi a primeira viagem que eu fiz com uma turma de amigos pro ver o europeu. Então foi muito bacana. E toda vez que eu olhar pra essa pulseirinha eu vou lembrar dos momentos que eu vivi na viagem. Inclusive eu comprei ela no outro dia. Eu fui pra um beach club muito legal, que foi um que chama Aguiana. Aguiana, que fica do lado do Espilha, de um restaurante muito bacana em Mykonos. E eu lembro que eu fiz uma foto olhando, assim, pro mar. Que eu achei... Eu tava, assim, tão feliz com a minha nova aquisição que eu fiz uma foto, assim, da unha. Eu adoro fazer essas fotos, né, gente? Aí eu faço essas fotos geralmente pra mostrar, tipo, os acessórios que eu tô usando e tudo. Aí eu fiz olhando pro mar, que é um mar maravilhoso. Aquele mar, gente, azulzinho, clarinho, coisa mais linda. Toda vez que eu olho essa foto me dá vontade de voltar pra lá. Então vai ser sempre assim, toda vez que eu usar essas pulseiras eu vou lembrar de lá. Só que eu tô com o coração, assim, meio doendo, gente. Porque eu usei no mar. Tipo, eu usei todos os dias. Eu usei pra bater mesmo na viagem todos os dias. E ela deu uma desbotadinha, uma descabelada, assim, ó, nos cabelinhos dela. Mas enfim, gente, eu comprei pra usar, né? Nada mais a cara de ver europeu que essa pulseira e tudo. Então toda hora que eu for sentar no mar, eu tenho que ficar arrancando tiro. Não tem essas coisas, gente. Eu sou muito cuidadosa com as minhas coisas, mas eu compro pra usar. E elas vieram cheias de história e elas vieram banhadas pelo mar na Grécia. E ainda falando de Dior, olha só o que eu comprei, gente. Não resisti. Eu já tava namorando esse tênis há muito tempo. Vocês que me acompanham aqui viram que quando eu fui pra Paris em fevereiro, eu fiquei muito tentada com ele, fiquei na dúvida entre esse e o da Louis Vuitton. Naquela época eu optei pelo da Louis Vuitton porque ele era um tênis branco, era um tênis que eu ia poder usar mais pro aeroporto, essas coisas que ele era mais confortável, que ele era mais acolchoado. Só que esse é um tênis mais chique, mais sofisticado. Inclusive, quando teve o evento da Dior aqui em Goiânia, eu usei esse tênisinho. Eu peguei emprestado de uma amiga minha que calça o mesmo número que eu. Ela tinha acabado de comprar nessa viagem que a gente fez pra Paris. E eu falei, Natália, me empresta. Como eu era uma das anfitriãs do evento aqui em Goiânia, eu falei, Natália, eu queria com as peças da Dior. Eu fui com um look que tinha inspiração de Dior, fui com uma bolsa minha da Dior e queria com um tênisinho, que o tênisinho tinha tudo a ver com o meu look. E eu peguei o tênis lá emprestado e vi que o tênis era realmente confortável e valia a pena. E daí, então, eu fiquei namorando. Aí, quando eu cheguei lá em Mico, eu falei, ah, gente, eu vou comprar, porque depois eles não vão fabricar mais esse tênis, eu vou ficar arrependida. É um tênis preto e branco, fácil de combinar, lindo, estiloso. Tem um cadarço Dior, é delicado, não é aquela coisa muito chamativa. E, assim, achei que fiz um ótimo investimento. Olha só o lado, gente, tem uma estrelinha. Eu nunca usei, gente, tô guardando a oportunidade pra usar. Tem alguns momentos que eu saio comprando as coisas e já quero usar. Tipo, isso aqui eu já tava na mesma noite com a pulseira. No dia que eu comprei, eu tinha um jantar à noite, que eu usei um vestidinho com estampa Vichy vermelho pra ir pro centrinho de Miconos. Já coloquei as pulseirinhas combinando com o look e fui. Mas o tênis, eu fiquei com uma dó de usar. A coisa mais linda que os detalhes aqui atrás, ó, no solado, escrito Christian Dior. É um tênis muito especial. Não é um tênis muito barato, com certeza. É um tênis de luxo, né? Uma marca maravilhosa, todo de couro por dentro. Tem uma palmilha chiquérrima. Tô trabalhando nos detalhes de Christian Dior. Ele custou uns 600 e poucos euros. A parte boa da Europa é que no final da viagem, você pega o tax free. Então eu peguei o tax free do tênis, da pulseirinha, e dá uma aliviada, assim, né? A gente tem uma sensação que o dinheiro voltou um pouco. Outra coisa que eu comprei, agora foi na loja de perfumaria da Dior, que lá no Namus Village também tem uma loja só de fragrâncias Dior. Eu achei, assim, super chique. E, gente, por que eu entrei nessa loja? Porque o William tem uma coisa com um perfume que eu uso, aquele Viva La Juice da Dias Couture. Ele não me deixa usar nenhum outro perfume. Ele fala que o único perfume que ele gosta em mim é aquele da Dias Couture. E eu tô enjoada daquele perfume, gente. Eu uso aquele perfume, sei lá, desde quando eu tenho 18 anos. Eu falei, não, amor, eu quero mudar. Toda vez que eu uso um, ele... Não gostei muito desse, não. Ah, não, isso não tem muito seu cheiro, não. Tudo ele tem uma desculpa. Aí, quando eu vi essa loja, eu olhei pro William e ele... Amor, vamos entrar. Agora eu vou achar seu cheiro. Vou achar seu cheiro agora. E aí, o vendedor foi incrível. O vendedor, assim, foi muito simpático. E a gente viveu uma experiência diferente. Tinha várias fragrâncias e ele foi nos mostrando uma por uma. A gente cheirava o café, cheirava o perfume, cheirava... A gente saiu até tonto de lá. Tanto que a gente experimentou os perfumes. E esse Rosé Kabuki foi um dos meus preferidos. A embalagem é super linda, super minimalista, chique. Bem Dior mesmo. E esse é um perfume, tipo, especial, que você só encontra nesse tipo de loja. Você não encontra, tipo, no Dutch Free. No Dutch Free você vai encontrar o Miss Dior, aqueles outros perfumes. O J'adore. Mas esse não. Esse você encontra só nessa loja específica de fragrâncias. Então eu fiquei muito apaixonada nesse. O William aprovou. Eu saí lá, passei. Nossa, amor, maravilhoso. Cheiro de milionário. Esse mesmo. Aí ele aprovou. Mostrei pra minhas amigas. Todo mundo gostou. Aí eu tinha gostado muito desse outro aqui também. Que foi o Gris Dior. O vendedor foi tão simpático comigo com ele. Que ele falou, não, vocês gostaram dos dois? Eu vou dar até um sample pra ela do Gris Dior. E aqui tem a miniatura que eu vou levar pras viagens, gente. Do Gris Dior. E o que eu achei mais bonitinho? Que essa embalagem aqui é a mesma que tem o grande. Eu só joguei fora a caixa pra não ocupar espaço na mala. Vem essa caixinha branca, no formato maior. Escrito Rosé Kabuki, do lado de fora. Desse mesmo jeitinho. Essa aqui foi a miniatura. Vem no saquinho, ó. No saquinho escrito Christian Dior. Coisa mais fofa. Então a minha experiência com o Dior, como vocês podem ver, foi assim maravilhosa nessa viagem. O perfume não foi muito barato. 198 euros. Mas como eu falei, valeu a experiência. É um perfume diferente, especial. Não é um perfume comum que você encontra em qualquer Dior Free. Então, eu amei o que agora eu tenho um cheiro de Rosé Kabuki. A outra coisa que eu comprei na Dior, que eu queria pra mim, mas não era pra mim, era pra minha irmã. Mas eu acabei usando na viagem. Foi uma bolsa, gente. A My Lady. Que é aquela que tem a alça que você pode personalizar. Aí eu coloquei lá os pins. Eu coloquei, tipo, acho que foi um coração. Uma estrela. E coloquei o CD de Christian Dior. Todo cravejado. Coisa mais linda. Não. Inclusive, eu usei na primeira noite também. Mandei mensagem pra ela, ó. Fica aqui pelo frete da bolsa. Pela minha disposição, escolheu a bolsa maravilhosa pra você. Porque, na verdade, ela queria uma nude. Aí cheguei lá, olhei a nude. Falei... Mandei um vídeo pra ela. Falei, Camila, a nude tá aqui que você quer. Mas a mais linda... A mais linda é essa aqui. Ducha. Eu chamo ela de ducha. De gorducha, gente. Porque... Eu não sei da onde, né? Porque a menina é mais magra que tudo mais. Isso a gente se chama assim. O apelido carinhoso. Ducha. Aí eu, ducha. Tá aqui a nude, mas essa é muito mais bonita. Não tinha opção dela falar que eu não queria aquela. E eu, sim, já pensando nela. Bem que podia me emprestar depois. Aí, no final, eu tava mandando, decidiu. Aí, à noite, eu falei pra ela. Olha, combina muito com o meu look que eu tô usando já à noite. Eu já vou usar ela, viu? Tome cuidado, Laila. Sem laelice, né? Sem ser estabanada com a minha bolsa. Falei, hum... Pode deixar. Aí, eu usei a bolsa linda. Usei depois em Palma de Mallorca, com um look da Fabiana Milazzo. Um look todo estampado. Ela combinou certinho. Gente, eu sempre falei que bolsa personalizada é com tudo. Eu tenho uma prata da Chanel pequenininha, que eu uso com tudo. E, na verdade, a minha primeira mini Lady Dior foi uma bolsa dourada. Só que ela é de tecido. Ela é metalizada, lindíssima. Só que o tecido, ela foi estragando. Eu, inclusive, mandei ela agora pra reformar na sapataria Barone. E pedi um couro igualzinho da minha irmã, que eu quero reformar ela inteira. Eu tô trocando o tecido por couro, porque o tecido foi desgastando. Depois eu vou mostrar isso pra vocês, essa transformação da minha bolsa. E até mostro pra vocês, até lá no Instagram, quem me segue lá, que se você não tá seguindo lá, já entra aqui pra eu poder me seguir. Arroba lá, ela monteiro. Que eu vou postar lá essa transformação da minha bolsa. Porque foi uma bolsa que eu nunca pensei que fosse tão usável, lindo, tamanho perfeito. E é isso, gente. Chega de falar de Dior. Agora eu vou mostrar pra vocês uma peça baratinha que eu comprei na viagem, gente. Isso aqui foi um achado. Numa loja que tinha uma esfera. Como se fosse uma Zara. A gente já tava passando lá no centrinho de Palma de Mallorca. Quando eu vi isso aqui, tipo, 10 euros. Foi não. 10 euros. Comprei um pra mim e pra minha mãe. Olha que coisa mais linda, gente. Cara de Gucci. Achei tão chique. Gente, eu fiquei chocada. Tinha ele vermelho, com azul e branco. Que foi o que eu comprei pra minha mãe. Tinha esse azulzinho e tinha a combinação dele com verde também. Tudo era a cara da Gucci. E eu comprei e falei, gente, eu adoro um casaquinho, um tricôzinho. Dá pra usar aberto, fechado. Achei uma gracinha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver minhas comprinhas. Dessa vez eu não tive muito tempo de ir pra shopping, de pesquisar. Porque essa é uma viagem que a gente realmente queria muito divertir. O foco não era compra. A gente só teve a oportunidade de ir um dia no shopping, que foi no Namus Village. Que, assim, foi uma experiência incrível. É maravilhoso. Quem foi em Míconos precisa conhecer. E também, quando eu fui em Mallorca, no Centrinho, eu também tive a oportunidade de entrar nessa lojinha. No Centrinho de Míconos, por exemplo, tem várias lojas incríveis. Tem Louis Vuitton, tem tudo também. Tem loja que vende Chanel. Inclusive, descobri há pouco tempo uma seguidora que me atualizou. Que tem uma multimarca chiquérrima lá no Centrinho de Míconos. Mas, gente, eu ia pro Centrinho pra poder jantar, pra poder ir em barzinho, pra poder curtir com os amigos. Não era pra comprar. Isso aqui foi só um deslize que eu dei uma tardezinha lá e consegui fazer essas comprinhas. Agora eu já vou me despedindo de vocês. Mas, antes, não deixe de se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda. Ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. Deixa um like se você gostou do vídeo. E a gente se vê no próximo. Ah, deixa aqui nos comentários também qual foi a peça que eu comprei que você mais gostou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus